Tchau, 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 t Sua net é um peru na buceta das cadeiras Nós soca de encadela, maltrata de encadela Sua net é um peru na buceta das cadeiras Caralho novinha, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no colo dos guia Você, 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 você sabe a diferença Jacaré pra outro cara, não morra Tudo aqui é só os pias, que te faz com osão Você, 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 você sabe a diferença Jacaré pra outro lugar, sabe não, porra Tudo aqui é só os cria, que te faz gozar Tudo aqui é só os cria, que te faz gozar Nós soca de encadela, maltrata de encadela Nós met é um peru na buceta das cadeiras Nós soca de encadela, maltrata de encadela Nós met é um peru na buceta das cadeiras Nós soca de encadela, maltrata de encadela Nós met é um peru na buceta das cadeiras Caralho novinha, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá no colo dos guia Você, 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 você sabe a diferença Jacaré pra outro cara, sabe não, porra Tudo aqui é só os cria, que te faz gozar Tudo aqui é só os cria, que te faz gozar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.